Seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal e no vídeo aula de hoje eu vou ensinar para você barbeiro iniciante, para você que já trabalha há muito tempo na barbearia também como fazer o degradê em cabelo afro. Nesse caso desse cliente aqui ele é um cliente que tem um cabelo um pouco mais afro e ele usa relaxamento para fazer um penteado, uma finalização. Eu vou fazer a finalização também do penteado para vocês verem como é que é, mas eu vou estar passando o segredo de você fazer um degradê com muita qualidade em cabelo afro. Você usa o cabelo jogado para o lado ele usa o cabelo jogado para o lado, no caso tem um risquinho aqui então eu vou mostrar para vocês todo esse passo a passo e eu garanto que vocês vão gostar não esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo que eu solto aqui no canal. E agora, sem muita delonga, para quem estava com saudade dos vídeos bora para o conteúdo. O pilar é você pegar o pente número 2 como vocês estão vendo aqui e eu vou começar a cortar o cabelo desse meu cliente aqui uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o cabelo dele aqui é um cabelo que se você não fizer um degradê mais alto aonde você remove todo esse cabelo afro, toda essa parte mais ondulada ele não fica bom. Então eu preciso estar sempre tirando o máximo desse afro para que eu possa fazer o meu degradê mesmo normal, abaixa um pouquinho a cabeça aqui agora eu vou com a minha máquina na zero baixa e vou começar a marcar o meu degradê mediante o que eu quero ah, quero fazer o degradê mais alto porque o cabelo dele é afro assim como o Milano falou um afro mais alto combina bem mais então você vai sempre chegar aqui na pontinha do pezinho dele aonde faz a curvatura e você vai marcar com a zero baixa que é o que eu estou fazendo e aqui vamos dando sequência limpando essa parte da zero está vendo como vocês podem ver cada vez mais vou limpando e criando essa marcação na zero baixa eu sempre falo que o segredo do degradê é aqui está aqui o segredo está entre essa graduação aqui passei a zero baixa agora eu vou passar a minha zero alta e quando eu passar a minha zero alta chega um pouquinho mais próximo eu vou passar ela em movimento S em C famoso movimento C-Moult está vendo? movimento em C aonde eu vou criar uma marcação mais leve aqui eu dei uma subidinha mas é indiferente ali na hora do seu processo do degradê agora eu vou trabalhar com a zero intermediária ou seja, coloco minha máquina na zero intermediária e vou agora tirando essa marcação aqui entre zero baixa e zero alta com a ponta com a ponta da máquina e aqui eu vou trabalhando com o movimento em C só que sem subir essa parte aqui que qual que é o problema do pessoal que está iniciando ou do pessoal que já corta muito tempo na barbearia acaba subindo então eu vou tirando essa marcação sem subir muito só apenas alguns toquezinhos e eu vou deixando o meu cabelo cada vez mais disfarçado que é a minha ideia vou com a pontinha da máquina e vou seguindo olha aí olha lá como vai ficando e tirando essa marcação toma muito cuidado com a mão gente muita gente trabalha fazendo essa marcação tirando essa marcação com a mão muito pesada e isso aí acarreta de você não conseguir fazer um resultado excelente então toma muito cuidado com o peso da minha mão tenho que deixar a mão bem leve para você não subir muito e acabar criando um outro problema e aí agora vou para a parte mais importante como eu já passei o pente de número 2 aqui já passei a 0 baixa e a 0 alta está quase uma graduação só com a 0 baixa e a 0 alta agora nós vamos trabalhar com o pente 1,5 na alavancagem alta intermediária e baixa a princípio vai ser alta e baixa então alta e depois baixa então vamos lá vai ser mais ou menos assim a alta como vocês podem ver e agora na baixa eu vou limpando aqui também porque o meu pente 1,5 especial esse aqui é o pente 1,5 especial está vendo? um pontinho barra dois está vendo? o e-mail especial ele serve para quê? esse pente ele serve para você abaixar um pouquinho um pouquinho mais abaixo que a dois deixar esse cabelo alinhado para que você possa vir para esse processo aqui agora que é o processo de encaixe todo esse processo mais trabalhoso aqui do teu corte de cabelo olha lá olha lá e assim vamos seguindo beleza? pessoal passando para lembrar vocês que está rolando estou fazendo um sorteio de uma barbearia completa onde eu estou sorteando três bancadas três cadeiras três espelhos um lavatório se você que está me acompanhando tem interesse em ganhar uma barbearia completa ou 15 mil reais no Pix clica aqui garanta os seus números que o resultado vai acontecer dia 23 do 11 ou seja dia 23 de novembro agora o resultado do sorteio vai estar acontecendo e quem sabe você pode estar comprando aí os números e está concorrendo a uma barbearia completa se você garantiu os números do sorteio você garantindo você comprando você ganha um acesso a um curso meu de gestão 100% gratuito vai chegar no seu e-mail logo após que você garantiu os seus números o link está aí já aproveita e cai para dentro não fica de fora agora time o outro pilar importante que eu vou trabalhar aqui agora vai ser essa marcação aqui para mim essa é a parte mais bruta que eu tenho que estar trabalhando então pessoal agora vamos com o nosso pente um especial aqui um normal na verdade e com o meu pente 1 eu vou trabalhando para tirar essa marcação aqui então vamos com o nosso pente 1 alto tirando toda essa marcação e trabalhando com o movimento em C cada vez mais que eu vou passando o meu pente eu vou trabalhando com ele em movimento em C e arrancando essa marcação e aí você trabalha por todo o cabelo do teu cliente eu tenho aqui o famoso pulo do gato que eu vou passar para vocês que eu digo que é o ponto mais importante é o que na hora que você passar a máquina use mais a ponta dela quando você for tirar a marcação de degradê use mais a ponta da máquina e quando você for utilizar para raspar tirar o cabelo mesmo você pode usar a máquina inteira mas na hora de tirar a marcação sempre trabalha com a máquina em movimento em C sempre trabalha com a ponta da máquina porque ela tende a tirar um pouco mais olha lá agora eu vou com o pente estava com o pente 1 alto agora com o intermediário sempre penteando se você não penteia o cabelo afro você não consegue o resultado que você busca então sempre eu vou penteando e passando sempre 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 dessa forma tá vendo então vão acompanhando aí ó movimento em C e eu vou seguindo vou dando sequência sempre dessa forma aqui ó ó ainda no intermediário tá pessoal agora eu vou pro segredinho que é o pente um baixo coloco no pente um baixo e vou dando essa continuidade raspando bem esse detalhezinho então você que é iniciante presta atenção na movimentação da tua mão ela tem que estar sempre leve e sempre dando esses tapinhas aqui ó porque é esses tapinhas que vai fazer o teu GHD ficar mais disfarçado porém ao mesmo tempo a mão tem que estar leve porque dependendo do toquezinho que você dá você pode ou criar um buraco ou acabar subindo ali um pouquinho mais que não é a nossa ideia reviso agora vou revisar com o pente um alto quanto mais eu passar o meu pente um alto aqui mais eu vou conseguir deixar esse cabelo disfarçado ó esse aqui é o segredo quanto mais eu passo mais eu consigo deixar esse pente disfarçado ó fechou agora eu vou pro outro ponto que é esse ponto aqui passa essa escovinha como vocês estão vendo só um tiquinho aqui e agora eu vou fazer o que? eu vou com a pontinha da zero alto vou com a pontinha da zero alta tirando a marcação entre zero alta entre pente um e meio especial e pente um com a ponta da máquina aqui é como se fosse aquele pente zero 75 nesse caso gente eu não indico vocês usarem o pente zero 75 porque isso aqui é um método específico de disfarce então se você for usar outra técnica se for usar o pente meio especial você vai ter que usar ele depois usar a ponta da zero porque não vai sair toda a marcação então eu aproveito e utilizo só ela só ela para poder tirar toda essa marcação olha aí e sempre trabalhando com essa pontinha da máquina olha aí que legal eu digo que a ponta da máquina ela é o segredo principal que faz na minha concepção você ter uma qualidade excepcional no teu corte olha ali cada vez mais eu vou dando um toquezinho e vou tirando essa marcação vou dando um toquezinho e vou tirando a marcação você quer ver se o degradê ficar mais bonito é o que eu vou fazer quando eu tirar essa parte aqui porque eu vou criar uma outra graduação vou mostrar para vocês já já como vai ser olha sempre com a ponta da máquina olha lá praticamente tirei quase toda a minha marcação vai ter partes que eu tenho que colocar a minha máquina na zero intermediário porque senão eu não consigo chegar no resultado que eu desejava mas é ruim sem problema agora eu vou usar a máquina de acabamento gente quem não tem essa máquina aqui eu diria que não dá para ter o mesmo resultado qual que é o mesmo resultado essa máquina aqui ela está baixa além de ela estar baixa quando eu passo ela ao contrário ela deixa um pouco mais baixo e depois eu passo a máquina normal eu crio uma graduação entre a zero baixa está vendo aqui e essa máquina de acabamento olha lá crio uma graduação crio outra graduação que faz com que o degradê fique mais bonito não tenho essa máquina sei lá eu tenho essa aqui e ela é diferente posso fazer da mesma forma pode porque é diferente ele vai abaixar um pouco mais quando você usa a quina da máquina para fazer isso ela abaixa bem mais então ela abaixa bem mais então não precisa ser só aquela máquina ali mas assim quem usa Wmark QMAI sendo bem sincero dependendo da marca não deixa da marca da máquina não deixa esse mesmo resultado aqui ambas máquinas que eu estou utilizando aqui essa aqui é a Babyliss é uma máquina muito potente Slimline não é uma máquina tão potente mas é uma máquina delicada que a lâmina dela tende a ser um pouquinho mais baixa porque eu mesmo regulei quase cortou aqui essa parte do meu cliente então fica a dica para vocês e o que acontece vai ficar essa parte aqui para a gente poder fazer um navalhado raspar mesmo essa lateral para dar um tchan mais no cabelo do nosso cliente está vendo então o que eu vou fazer para mim não ficar raspando aquele tanto de cabelo e melecando tudo eu passo a zero alta tiro e passo a lâmina isso aqui serve para que? para não melecar tudo não melecar capa não melecar ficar aquele lamaceiro inteiro e agora eu vou passando aqui a navalha beleza? então vamos lá eu medifiquei passei um gel shaver ou foi uma água fica a critério de vocês o que é melhor mas sempre tem que deixar umidificado e agora eu vou puxando a pele para cima como vocês podem ver e mediante eu vou puxando a pele para cima olha como vocês percebem eu vou limpando esse detalhezinho e aí agora limpo e vou seguindo depilando todo esse detalhezinho aqui da cabeça do meu cliente tomando muito cuidado porque cara dependendo aqui você pode cortar você pode cortar o cliente isso não é muito legal então toma muito cuidado puxa você pode ser rápido na parte do disfarce na parte do degradê chega nessa parte aqui você diminui um pouco mais a rapidez ali a velocidade porque não vai mudar tanto é melhor você fazer bem certinho e não cortar o cliente do que fazer muito rápido e ele acabar cortando eu não sou o cara que gosta de fazer um corte devagarzinho eu sou o cara da rapidez pode vir um corte com mais rapidez qualidade ao mesmo tempo mas nesse ponto aqui eu sempre dou aquela freadinha porque ela é crucial na hora de você tirar o navalhado tá vendo aqui que vai ficar esse detalhezinho o que vocês vão fazer ficou uma marquinha de leve vocês vão passar sua máquina aqui agora porque sempre vai ficar uma marquinha e nós vamos tirando essa marcação com a pontinha da máquina até sumir essa marcação e aqui eu vou deixando o degradê com mais qualidade como vocês podem ver qual que é a minha ideia agora eu vou cortar esse cabelo pra vocês poderem ver em cima então isso aqui é um bônus eu vou tirar essas pontinhas pra que eu possa escovar o cabelo dele tá vendo que não dá pra escovar eu não vou aplicar relaxamento no cabelo dele no caso ele aplica relaxamento no cabelo dele tá vendo aqui que faz com que o cabelo dele fique legal tem que molhar bastante pra você conseguir um resultado cabelo alto com relaxamento só levanta a cabeça assim cabelo alto cabelo cacheado com relaxamento tem que molhar bem porque senão você não consegue pentear ó ó por que eu quero mostrar essa parte de cima pra vocês não é nem a parte de cima eu quero mostrar a conexão dessa parte aqui ó do topo e lateral porque vocês entendem isso aqui vocês entendem qualquer coisa se você tá acompanhando meu vídeo aqui e não tá sabendo tá rolando um sorteio lá no meu perfil do instagram aonde eu tô fazendo um sorteio de 3 bancadas 3 cadeiras 3 espelhos 1 ar-condicionado 1 lavatório sorteio de uma barbearia completa ou 15 mil reais no pix se você quiser participar o link tá aqui na descrição é só você clicar garantir os seus números garantir os seus números já tá participando e só de você comprar os seus números você vai ganhar dentro do teu e-mail quando você fazer a compra dos números o curso meu de gestão 100% gratuito só pra você ter garantido os seus números clica aí não fica de fora além de ganhar uma barbearia completa você pode quem sabe tá aí ganhando né uma barbearia uma barbearia completa e um curso de gestão clica aí garanta seus números por apenas um realzinho você já pode tá concorrendo o resultado do sorteio vai ser dia 23 de novembro lá no meu perfil tá gente então acompanha lá clica aí pega os seus números e vem aqui dar continuidade na aula agora eu vou aqui tirando essas pontinhas como vocês podem ver essa é a minha ideia principalmente aqui na verdade eu vou fazer do lado que aí depois eu faço com mais calma em cima ó eu vou encaixando esses detalhes a nossa ideia é encaixar eu não vou dar aula de tesoura aqui agora a única coisa que eu quero que vocês entendam é o que? essa parte do encaixe eu tô encaixando o cabelo dele mesmo como se o cabelo dele fosse ficar quadradinho ó tirando todos os detalhes e aqui agora eu vou fazer esse encaixe ó ó olha tirando todas essas pontinhas e mediante eu tirar essas pontinhas olha lá eu vou encaixando esse cabelo e agora minha ideia é o que? é vir aqui e conectar esse cabelo ó eu quero conectar mesmo ó venho aqui aí você precisa de uma tesoura de desbaixe pra você poder conectar o cabelo do teu cliente ó ó tá vendo? tá vendo como isso aqui era de suma importância? eu diria que o segredo do vídeo tá aqui ó não tá nem na parte de fazer o degradê né? hoje a gente tem muita gente que sabe fazer o degradê fenomenal um degradê perfeito mas quando chega nessa parte aqui que eu diria que é a parte mais importante ó ó e vou cada vez mais tirando tirando esses efeitos mais massivos e alto do cabelo do meu cliente porque depois eu vou chegar e eu vou escovar esse cabelo beleza? acompanha aí aqui agora escoveu o cabelo dele como vocês viram eu quero mostrar uma coisa que os educadores não mostram porque dá um trabalho do caramba ficar gravando da forma que eu gravo aqui detalhe por detalhe e tal então o pessoal geralmente a gente faz um resumão tá vendo aqui que o cabelo tá com várias ondas poxa não sei se vocês vão conseguir ver um pouquinho pro lado olha aqui ó distanciar um pouquinho olha tá vendo aqui o cabelo tá com várias ondinhas várias coisinhas eu vou encaixar agora esse cabelo com a tesoura de corte ó você só consegue fazer isso aqui com a tesoura de corte ou com a tesoura de desbaixe só que como eu tô cortando mesmo a ideia é cortar então eu vou de corte fazendo o pente corrido ó ó pô Milena mas quando ele ele não tiver com o cabelo escovado vai ficar como vai ficar cacheado gente esse é o resumo vai ficar cacheado mas quando tiver escovado ele escovar né sei lá passar uma progressiva de novo uma selagem de novo alisante que é o que ele passou vai voltar um pouco melhor olha lá distanciar um pouquinho aqui ó eu preciso ver como vai ficando tá vendo que eu consigo encaixar todo esse detalhezinho do cabelo dele e assim vamos seguindo ó tesoura de desbaixe agora seguindo o mesmo rojão a mesma ideia e tirando essas marcações ó ó olha lá olha encaixei bem encaixadinho agora eu vou com a tesoura de desbaixe como vocês estão vendo e vou encaixando ó e agora o que que eu vou fazer vamos trabalhar aqui agora ó com pente número 2 limpando esses detalhezinhos ó ó ó e aqui eu vou tirando essas marcações ó todas as marcações eu vou tirando de novo agora repetindo pente 1 e meio pente 2 só que agora mais pontual que é só uns detalhezinhos ali que a gente quer ó pente 1 isso aqui no dia a dia é rápido é que como eu tô mostrando pra vocês detalhe por detalhe caraca é muita coisa não é muita coisa tá gente eu sou o tipo de pessoa vocês não vão achar em nenhum nenhum conteúdo aqui nenhum outro conteúdo aqui no youtube passo a passo na minha concepção tão resumido e tão claro igual eu tô mostrando aqui pra vocês olha lá encaixadinho e assim vamos indo e aí eu já vou mostrar esse cabelo finalizado pra vocês mas é isso aí ó fechou lembrando gente que tá rolando sorteio de uma barbileiria completa aqui no meu perfil clica aqui no meu perfil tá rolando lá no meu instagram mas deixei o link pra você poder garantir os seus números de uma barbileiria completa ou 15 mil reais no Pix 3 bancadas 3 cadeiras 3 espelhos 1 ar-condicionado 1 lavatório ou 15 mil reais no Pix o resultado é dia 23 do 11 o link tá aqui embaixo clica garante seus números pra você não ficar de fora e quem sabe ganhar uma barbileiria completa ou 15 mil reais no Pix lembrando que você que garantiu os números de sorteio qualquer número qualquer quantidade cada número é um real você vai ganhar um curso gratuito meu de gestão vai chegar no seu e-mail logo após que você finalizar a compra o link tá aí clica garante seus números e quem sabe você pode levar pra casa uma barbileiria completa ou 15 mil e ainda ganhar um curso meu de gestão preparatório fechou? bora pra cima e é nóis pessoal então esse aqui é o resultado do nosso corte finalizado como vocês podem ver a pele dele ficou irritadinha aqui depois volta o normal mas ficou irritadinha devido a lâmina mas olha olha a qualidade desse corte aqui é isso que eu tô deixando claro pra vocês eu não deixei mais certinho o cabelo dele porque tem que pentear mas basicamente é esse aqui o cabelo do resultado espero que vocês tenham gostado aos dois lados aí muito bem finalizado muito bem cortados eu gosto de trazer a questão de qualidade aí né porque isso é importante demais entendeu? enfim gente vou ficando por aqui tá rolando um sorteio de uma barbearia completa ou 15 mil reais no Pix aqui no link aqui abaixo na descrição clica lá cai pra dentro quem sabe você pode estar ganhando uma barbearia completa ou 15 mil reais no Pix o bilhete é apenas um real e comprando os números do sorteio você pode ganhar um curso meu de gestão gratuito com certificado hein vamos pra cima tamo junto e é nós vamos lá vamos lá vamos lá e aí e aí e aí e aí